Bom dia pessoal, dando continuidade aqui ó, projeto aqui do Bolo aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a substituição do suporte do bagagito, suporte do tampão ali na verdade né, do Gol G2, é, vou mostrar pra você aqui, eu virar a cama, só um minutinho, vou fazer a substituição, né, desse suporte aqui do bagagito, suporte do tampão do Gol Bola, duas portas né, somente por esse motivo aqui que tá quebrado aqui, eu sou meio criterioso contar esses detalhezinhos aí, aí vou substituir esse aqui original, esse, eu do lado esquerdo aqui, na cor grafite, por esses dois aqui que eu comprei no Mercado Livre, esse modelo aqui ele já vem bipartido, ele tem três parafusos que conecta aqui, vou fazer a substituição aí, beleza? Vamos aos trabalhos. E aí galera, depois de algumas horas de trabalho, fazendo com calma, com uma afiação do som também, ficou pronta aqui a instalação aqui da, da base aqui do tampão do Gol Bola, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. A instalação concluída, acabamento perfeito, sem folga, sem nada, com borracha encaixando, tá vendo? Aproveitei, arrumei aqui os alto-falantes, que tava com um parafuso de cada cor, de cada modelo, aí padronizei tudo com um parafuso galvanizado, bem detalhado. Vamos ver aqui que ficou firme pra caramba, do outro lado também, aqui ainda falta esconder o fio aqui, mas ficou legal pra caramba. O bom tem a gente mesmo que faz. Ontem eu troquei aquele painel central ali, que vai ao toca-cd, saída de ar, do ventilação, também troquei o porta-luva, que tava com o pino quebrado, eu já comprei ele inteiro e troquei também. Uma garzinha, a gente vai mexendo aí, vai dando, deixando o gosto da gente aí. Fazendo tudo aqui em casa mesmo, dentro da garagem, que é o que eu gosto de fazer, beleza? Aí na hora que tiver novidades aí de mais alguma coisa, eu filme e mostro pra vocês aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho